Olá meninas, eu sou a Carolina do Anacilo e está começando mais um Programa na Moda aqui no Portal Vivo Social. Pra começar o dia bem, nada melhor do que começar vestindo um look bacana, uma roupa bacana. Por isso, antes de todos os programas, aqui em diante, você vai dar um look que é pra dar uma inspiração no teu dia e ter ideias de como que você vai se vestir. E vamos então ver o look de hoje? Esse aqui, eu separei esse aqui, por quê? Duas tendências super legais do inverno, vestidos curtos estampados e a jaqueta de couro. É aquele mix que eu falei pra vocês em outros programas, né? Do leve com o pesado. Aqui ela ainda colocou um óculos retrô pra dar, no caso, uma ambientalizada no look e também acessórios no cabelo, que vão estar bem em alta também no inverno. Batom vermelho pra compor tudo. Gostaram? Então, agora vamos às notícias. Hoje eu separei pra vocês um caso, um vestido, que foi um lançamento do estilista americano Michael Kors, que é hit já entre celebridades. Vestido rosa com a fenda... Opa! Com a fenda na lateral. Jennifer Loves é uma das que já utilizou no último evento que ela fez agora da música. E é super fácil de fazer. É só comprar um tecido mais estruturado e levar em qualquer costureira. Se joga na costureira porque é bem fácil mesmo de fazer. Outra dica também pra quem é amante de desfiles de moda, já foi pré-definido a data da semana do desfile da São Paulo Fashion Week, que vai ocorrer do dia 11 do 6 ao dia 16 do 6. E também o Fashion Rio, que vai ser do dia 21, desculpa, do dia 22 do 5 até o dia 26 do 5 também. E o Fashion Business, que daí sim é dia 21 do 5 ao dia 24 do 5. A gente volta amanhã com mais dicas de moda aqui no Portal VIP Social. Tchau!